Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 O que você escreve, vince o morro, né? Que senza ter fato morrô, né? Porto rosso com a sede de Carambo. 2 a 4. O que você escreve? Como você escreve? Se fossem todas assim... Somos a cavalo? A cavalo, a cavalo. Mas quem sou? Como você fala, parece que você é um pouco partidão. O que devo dizer? A verdade. Quando diz a verdade, não se vale mais. É certo que havia um bom bom, né? Mas amanhã é bonito. É bom. É bom. É bom. Um bom bom. Assobraccio de bom bom, não é... para encarar a meia bianca, mas é troco larga. Obrigado. 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 Filhotasse da cassoula Filhotasse da cassoula Filhotasse da cassoula Corta. 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 Amém. 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 E de... ... 40, 29... ... ... Estamos voltando às 20h40 para a Coppia de Coner. Aqui é um termo para esfriar a rosa, é levemente estreita, mas deve ter preso o ponto. Se mette de fianco, um pouco aperto. Aqui é um termo para esfriar a rosa, se mette um palinho de fianco. Aqui é um termo para esfriar a rosa, se mette um palinho de fianco. Abraço para esfriar a rosa, se mette um palinho de fianco. Se mette um palinho para esfriar a rosa, é larga. Se mette um palinho para esfriar a rosa, é larga. Agora vou fazer a rosa, é larga. O doutorimane é bianco. O doutorimane é um palinho para esfriar a rosa, é um palinho para esfriar a rosa. É um palinho para esfriar a rosa, é um palinho para esfriar a rosa. Um palinho para esfriar a rosa, é um palinho para esfriar a rosa. Um palinho para esfriar a rosa. Uma das que sim,za. Comunque, bomboni não me piace, do Pedro Alfredo e qualquer outra. Me stenco a dizer coisa. Não se sente. Não se sente. Candela tagliata de cassola. Não se sente. 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 Alza la voce. Chiede l'aiuto del público. L'aiuto del público. Lo chiediamo. Pode suggerir. Suggerimento. Le brava fa da maniar. L'albone alza il braccio. Anda in buca. La bianca. Ha la possibilità di farne. Sede colore. L'albone. Sede colore. bem, ele faz 6. 37, 46. Filho 8 e 10. Filho 10, bevo 1 hora. Ah, não me dico, mas é que tu lhe provaste. Queste lasagnes qua. Intanto vedo 49, 46 della copia del sole russo. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Carica la sua biglia e per poco fa il punto, però, insomma, ha toccato e ha una possibilità molto buona di andarci in testa. Grazie. 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 Un tiro perché, oltre che ho appuntato, ho preparato il colore. Grazie. 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 Estou com o palinho se apre. Leggermente stretta, colpisce il disfaccio a bianca, non fa il punto. Estou com o palinho se apre. 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 Se apre. Pari, 62. Pari, 62. Occio, 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 dieci. Campioni provinciali a coppia e terza categoria. Intervista, dite che io ti riprendo. Devo dire. Cosa mi dite? Intervista, impressione. Un attimo solo, una breve intervista per il pubblico. Ci vuole intervista, dite qualcosa. Dite qualcosa. Fami la, per favore. Impressione, partita. Per una bella finale abbiamo giocato decentemente tutti. Alla Pari, ha fatto la differenza l'ultimo pallino. L'ultimo pallino. Bravi, bravi. E voi dite qualcosa? Vabbè, faglielo dire tu. Sempre solo forza sole. Vai, venga. È stata una bella partita. Sì, a Saltella. Ma falli parlare. È stata una bella partita. Era un partita un po' così così. Però a strada facendo... Sì, c'era là quello di passerotto portami via. Lì, c'era guaglioni. Poi c'era le corrette. Tutto oggi? La vericottera mi saluta. Va bene, brava anche a voi. Grazie a tutti. Noi ci aggiorniamo e ci risentiamo giovedì sera da San Martino per la gara singola. Arrivederci.